Olá a todos os telespectadores, sintam-se todos cumprimentados com o seu Antofuso Horário. Eu sou a Cartilha da Silva, hoje na apresentação e na realização do Inívio Antônio. Esse é o programa Você é o Ministro da Cultura, que é apresentado através da TV online, Geração 21 TV, essa que podemos ter acesso através do YouTube e Facebook. E hoje, como de habitual, temos sempre um convidado para vir aqui no nosso programa falar da sua carreira musical. O nosso convidado de hoje vem com músicas novas, ele já tinha abandonado do seu estilo habitual, estava a cantar mais, um estilo mais espiritual, mais gospel, e de repente decidiu mudar de ideia e voltar ao seu ritmo habitual. Ele, mais do que ninguém, vai nos falar o porquê da mudança e estamos a falar nada mais, nada menos, que João Sumbana é o nosso convidado de hoje e ele, dentro de estante, estará aqui para falar da sua vida. Nós prometemos que teremos o João Sumbana como nosso convidado de hoje e promessa é dívida. E ele já está aqui no nosso estúdio, vai cumprimentar os telespectadores agora. Olá, João, bem-vindo ao nosso programa. Olá, olá pessoal, aqui é o João Sumbana, estamos aqui na TV 21, né? TV online, Geração 21. Geração 21. E, ah, estou pronto para isso mesmo. Ok, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E João Sumbana, falar um pouco de João Sumbana, quem é o João Sumbana? Falar de João Sumbana é falar de um jovem que gosta de música. Vou fazer uma síntese. Falar de João Sumbana é normalmente falar de um garoto que desde criança gostou de música e aos 13 anos começou a compor as suas próprias músicas. E normalmente em 2015 começa a entrar na carreira profissional até os dias de hoje. João Sumbana, você teve que dizer que iniciou a sua carreira musical em 2015. Em 2015 e até hoje já se passam 4 anos, né? Sim, sim. E quantas faixas musicals já teve desde 2015 até hoje, tirando o estilo gospel? Estamos a falar do teu estilo habitual que é X-Zumba. Ok. Em 2015 eu lancei o meu primeiro som, o meu primeiro trabalho, intitulado Ilusão. Eu fazia parte da label Flow Music, dirigida pelo produtor KC e tinha como agente o Ófine Zacarias. Lancei a música Ilusão e no mesmo ano, no mesmo ano, em agosto, eu passo a fazer parte do Estúdio Seix. Estúdio Seix. E em 2016 eu lanço o meu primeiro trabalho, que foi intitulado Solidão, o segundo trabalho. E daí lanço a EP Partir o Braço em 2017, no dia 1 de maio. Eu lancei a EP no dia 1 de maio de 2017. Lancei a EP e o vídeo no mesmo dia, que fazem parte de 5 faixas. E neste ano eu lancei 6 faixas da EP Olívia. Então, fazendo a soma aqui, só de X-Zumba, eu tenho mais ou menos umas 12 músicas. Mais ou menos umas 12 músicas. E o que levanta mais a carreira do João Sumbana foi a EP Partir o Braço. Sim, lógico, lógico. Foi um sucesso que até hoje eu fico de boca aberta, porque normalmente a música tem o seu tempo de atuação. Então, quanto mais anos passam e as pessoas me dão o mesmo carinho, eu fico com boca aberta e, sei lá, eu sou Deus sabe. João Sumbana, falando de um pouco da música Partir o Braço, quem trabalhou na música, qual foi a fonte de inspiração. Dizem que foi uma música que alavancou muito a carreira do João Sumbana. Muita gente ficou a conhecer o João Sumbana através da música Partir o Braço. Como é que foi o trabalho da música? Partir o Braço, para falar a verdade, é o tema chave da minha EP, mas não fazia parte como a música principal da EP. O Partir o Braço, o tema Partir o Braço, quando eu compus o sentido de Partir o Braço, posso falar, né? Sem tabus, não é isso? Sem tabus. Ok. Partir o Braço era sair da virginidade. Quando eu compus a música, eu entreguei o AM no estúdio, ou seja, eu fazia parte da label The Family Entertainment. E ele viu a história, mas ele disse assim, a música é bonita, o coro é bonito, mas o sentido da história está muito acanhado. Tínhamos que levar para o sentido comercial. Então, ele, como eu posso dizer, repudiou a letra e eu tive que refazer de novo a letra, fiz a letra atual que hoje todo mundo conhece e Partir o Braço transformei em uma forma de chula, né? Partir o Braço é de tanto que entras no bolso para dar o dinheiro que acabas partindo o teu próprio braço. Só para as pessoas ficarem um pouco sintonizadas neste assunto, o Mebengula já falava disso em uma das músicas, Diz, cita assim, com 14 anos já partia o Braço, com 18 anos já partia a luz e o Yannick Afromen também já tem uma música que ele diz Agora eu sei que você não vale nada, você só me queria pra me partir o Braço. Então, partir o Braço é levar o dinheiro, é uma forma, na nossa linguagem cá no norte, na Ampule, na Marópola. O João Sumana fez a réplica dessas músicas porque alguém partiu o braço. Epa, eu, todo mundo pergunta isso, mas a verdade é assim, a música, nem sempre o artista vive a situação, embora pode concedir, pode ser uma profecia, você pode cantar uma coisa e no final, tu viver, mas no princípio da música, não, não, não. Epa, se alguém me partir o braço, não posso negar também. Se alguém me partir o braço, depois da música, a boca se ia concretizar assim, não. Se alguém partir o braço, não posso negar, mas no sentido da música, não era mais ou menos disso, era uma forma literária de trazer a música. Ok, tá bom. E agora vamos falar um pouquinho da EP Olivia. Sim, sim. E quantas faixas musicais contém na EP, e como é que foi o trabalho que a gente produziu? A EP Olivia é um trabalho que divide dois sentimentos, tanto minha pessoa, como também a pessoa da personagem Olivia. Por quê? Porque a EP Olivia foi a EP que mais me custou tempo para fazer. Eu lanço o Partido o Braço em 2016, até hoje me lembro, foi dia 7 de dezembro de 2016, e no ano seguinte eu tinha que gravar novos sons para fazer parte de outra coletânea. Então, comecei a gravar em 2017 a EP, só que ainda não tinha nome, e no percurso da própria EP, levou-me dois anos. Dois anos, por isso que as pessoas, depois de escutarem o Partido o Braço, João Sumbani some durante 12 anos, se alguém muito atento pode prestar atenção que há um espaço em que João Sumbani desaparece dos ouvidos das pessoas, só fica nas participações por causa da própria EP Olivia, mas não foi por minha própria vontade, foi por questões mesmo de agenciamento. Nós fizemos a EP Olivia, ela contém, tem 7 faixas, para falar a verdade, mas eu não lancei uma faixa, que é a faixa que eu faço para que o Ayrton Sakur faz participação comigo, mas não lancei por questões técnicas, a música ainda passou por várias mãos e acabou perdendo aquele gosto, mas ainda temos promessa de lançar a música, então lancei 6 faixas, que tem como participação o EZ, de Pemba, e tem como participação o Kingston, Baby, que agora vive na beira, e sou grato a eles por esse apoio, e falar da Olivia e falar da EP é, como é que posso dizer, a EP está no sentido feminino. Vamos ligar nessa parte, porque nós queremos saber quem é a Olivia, nome de alguém, Lógico, lógico. Alguém que faz parte da vida do João Sumano. Hipoteticamente, não. Como é que surge o nome? Eu gosto muito de usar metáforas, eu não levo muito no sentido real. O que acontece? Olivia é uma moça, em que já namora com um moço, já faz 7 anos. É uma personagem? Sim, sim, é uma personagem, já faz 7 anos, e 7 anos, ela vive reclamando, ei, minhas amigas estão a casar, meus pais toda hora não perguntaram, ei, aquele moço que anda contigo, quando é que vem para aqui, para casa? Então, é várias reclamações, e parece que o homem nunca está pronto para casar, esse é o princípio do homem, mas a mulher sempre tem aquela atitude, né? Então, a Olivia vem reclamando, vem reclamando, vem reclamando, de 7 anos, já cansamos de estar nos muros, não sei o que, vamos lá ter uma coisa mais séria, vamos lá, tá bom, não tens dinheiro, vamos lá alugar uma sala e quarto, basta. Ok, nossa tradição é que pagues no bolo, já conversei com o meu pai, não vais pagar nada, vamos lá, o que eu quero é que tu cases comigo. Então, eu canto na versão feminina, eu sou a Olivia, entre aspas, na personagem da música. Não estamos a falar num sentido contrário, em que João Sumbana é João Sumbana, e existe uma Olivia por detrás disso? Existir Olivia sempre existiu, isso não posso negar, né? Até que a história... Eu não queria dizer isso, mas... Mas é assim, falar da Olivia é mais ou menos falar da minha própria história, sim, sem querer fugir, só que eu não pus o nome da pessoa aqui para não ser tão direto assim. Eu já estou há mais ou menos 7 anos de namoro, e os 7 anos de reclamação da Olivia se referem a mim mesmo. Então, são várias coisas que eu vejo na minha parceira, e eu gostaria que pudesse suprir ou realizar isso. Então, foi uma forma de eu tomar os sentimentos dela e fazer uma música. Mas o nome dela não é Olivia. Tá bem, e em que momento a música gospel entra entre o período do lançamento da EP Partido Braço e o período do lançamento EP Olivia? Ok. Estamos a falar que o João Sumbana, nesse intervalo, já fez música gospel. Sim, sim, sim. Como é que surgiu a ideia? Por que a música gospel? A princípio, eu sou um cantor de proveniência cristã. Eu cresci na igreja, aprendi a cantar na igreja. Tanto que, antes de eu começar a cantar, nenhum desses trabalhos, nem partir o braço, nem nada, eu cantava para a igreja. Eu fazia gospel. E no percurso, no intermédio dessas duas EP, eu passo a... Eu tenho um álbum escrito, chama-se Alparcas. Tem 17 faixas. Nunca tive a oportunidade de gravar o Alparcas, porque é um álbum totalmente gospel. Sim. Então, eu começo a trazer aquele desejo em cumprir aquilo que eu já venho feito há muito tempo, né? Lancei uma música... Até a música nem é minha. É a música do amigo Makua, é um amigo meu. É o amigo da minha própria congregação. Então, ele agora tornou-se pai pela primeira vez. E ele fez uma música em homenagem ao seu primeiro filho, ao primogênito. E a música é de agradecimento e envolve também Deus nisso, né? Então, aí começa o João Sumbani na situação gosper, porque eu faço o coro. E juntamos a felicidade dele como pai e o agradecimento a Deus. Foi num sentido de ajudar o amigo que se tornou pai. Sim, mais ou menos isso. Mas, a propósito, eu tenho várias músicas gosperas. Algumas gravadas, só que ainda não trouxe ao público, porque o meu retorno, mais ou menos, foi mais ou menos o quê? Foi fazer a junção dos dois estilos. Fazer que nem o Baca. O Baca faz o gosper e faz o estilo alternativo. Então, foi trazer isso. Não esquecer o João Sumbani de onde veio. Também não esquecer o João Sumbani de onde foi conhecido. Então, foi mais ou menos para juntar as duas coisas. Depois do estilo gosper, quem incentivou a voltar ao estilo alternativo? Ou foi por iniciativa própria? Não, não. Não foi por iniciativa própria. Tanto que eu já havia dito aos pais que eu sairia mesmo do mundo secular. Sim. E conheci um camarada, chama-se Telebante, de uma nacionalidade estrangeira. E naquela conversa, ele sempre conversava comigo e ele deu-me uma espécie de despertar. Que podia esconselhar as duas coisas, sem perder tanto aqui, tanto lá. Então, eu fiquei a pensar, fiquei a pensar e decidi voltar e chamei a própria pessoa que me deu essa luz para fazer o meu primeiro som de regresso. Ok, tudo bem. E o João Sumbani, nós sempre anunciamos nas redes sociais, nas nossas páginas das redes sociais que vamos receber um convidado. Sim, sim. E os seguidores da página sempre... Alguns têm questões para os convidados. Tem que ter mesmo. E a questão que eu vou lançar agora não é mesmo da geração 21. Ok. É questão dos telespectadores, porque o João Sumbani é uma figura muito influente não só na província de Nampula, assim como a nível nacional. Sim, sim. E os seguidores são aqueles que não seguem só a vida profissional do artista. Sim, sim. Assim, também seguem a vida sentimental. A vida social, a pepia valorosa do artista. E existe um momento em que o João Sumbana estava com problemas sociais que até chegou a um ponto de querer tirar a sua própria vida. Isso é verdade? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eia! É uma questão. Tinha que ter bomba aqui. Eu sabia que tinha que ter bomba. Tem que responder mesmo? Tem que responder. Não estamos aqui a tentar pressionar. Ok, boa. Responda-se, achar que é conveniente responder-se. Eu sabia que tinha que ter uma bomba aqui. Ok, é assim. Passar por essa questão... Está tenso, né? Ok, eu passei. Não vou mentir, né? Passei por essa questão, mas... Os porquês não posso ditar aqui, porque não depende de mim. Se depender só de mim, poderia trazer para o público, né? Sim. Não depende de mim. Tem pessoas envolvidas nisso, então... Tem que manter em sigilo para não ferir a imagem deles. Mas... Passei por depressão, sim. Passei por depressão. Já me passou pela cabeça o suicídio, sim. Mas... Graças a Deus já estou aqui. Graças a Deus já estou aqui. E... A bola anda. O mundo gira. Vamos que vamos. Graças a Deus. Não já queria dizer... Porque se não, a E.P. Olívia... Não estaria disponível para todo o público. E, João Sumbana, poderíamos mencionar os músicos da nossa praça, que o João Sumbana acha mais humildes, que já fizeram parte ao longo da carreira do João Sumbana, que já ajudaram de alguma forma o João Sumbana. Só posso agradecer ao Colt Blame, e o Babalaza Beats, e o A.M., e o próprio Celebanto fez uma nova música comigo. São pessoas que sempre deram força ao João Sumbana. O A.M., estou só grato a ele eternamente. Estou grato a ele. E grato por me oferecer de um teclado para aprender a tocar. E... Estou grato ao Babalaza. A Babalaza foi a pessoa que me descobriu. Descobriu-me. Trouxe o João Sumbana do anonimato para o mundo da... Por possuir da fama, ou o público. Sou grato a eles. O Colt Blame, de coração mesmo, é uma pessoa que sempre me deu apoio. Sempre lutou por mim. E sou grato. Não tem valor. Não tem fronteiras que possam fazer a menção da gratidão que eu tenho por ele. E, João Sumbana, gratos estamos nós, pela tua presença aqui. Estamos na reta final do nosso programa. Beijos e abraços. É... Agradecer a todo mundo que tem acompanhado o João Sumbana. Dizer que Boca está disponível. E daqui a duas semanas, vamos fazer um vídeo de Boca. Estamos aqui a desenhar o vídeo. E agradecer a minha mãe em especial. A família do João Sumbana. Os fãs. Estúdio 6. A família do Estúdio 6. Estou grato a todos vocês. A TV, por essa oportunidade. O João Sumbana, dentro de alguns meses, vai trazer uma música solo muito bonita. João Sumbana, o que acha do nosso canal TV Geração 21? É uma aposta, uma aposta muito grande. Tendo em conta que o país depende dos canais televisivos só na capital. Então, só de ter essa oportunidade cá, local, é uma coisa de enaltecer, de agradecer e dar muita força ao canal. Espero que seja muito próspero. Espero que seja muito próspero. E vamos que vamos. Ok, terminarei para o final do nosso programa. Beijos e abraços e agradecimentos para quem vão. Agradecer aqui a minha família, em particular a minha mãe, ao público em geral, à televisão também, ao canal. E dizer que Música Boca já está disponível. E dentro de alguns meses, vou lançar uma música muito bonita. Muito bonita mesmo. Então, fiquem ligados, João Sumbana. Vem muita coisa. Ok, nós do canal Geração 21 estaremos à espera da música muito bonita do João Sumbana. E é dessa forma que nós nos despedimos dos nossos telespectadores. Vamos com promessas de voltar nas próximas edições. Hoje que tivemos como convidado o João Sumbana, que deixou ficar a sua vida da carreira musical e a sua vida também sentimental. E dizer a todos que assistam as próximas programações do nosso canal Geração 21. Muito obrigada pelo suporte. Eu sou a Cartilha da Silva, esteve hoje na apresentação. E com a realização de Denise Antônio. Tchau, tchau.